Salve, salve galera do TV Abordo ao meu lado, Jennifer Nascimento, que está nessa temporada do Popstar e ela tem um convite pra vocês. Galera, a partir do dia 16 de setembro, às 13 horas, não percam esse programa, tá espetacular, a gente tá se divertindo, fazendo com todo o coração pra alegrar o domingo de vocês. Ok, agora, Jennifer, só por curiosidade, uma música que marcou a sua vida? Ah, eu acho que foi Hero. Por quê? Eu sempre gostei dessa música, uma vez eu tentei cantar ela no meu prédio, a mulher se incomodou, ligou no som, no último volume, a mesma música e falou, fica quieta. Aí eu fui, fiz aula, aprendi a cantar essa música e cantei na minha festa de 15 anos, então acho que ela simbolizou um momento de superação pra mim e faz parte da minha vida sempre. Ok, Jennifer, muito obrigado, boa sorte. Então, na tela, eu vou em setembro, Popstar. Isso aí. Beijão, galera. Tchau. Tchau.